Baixe conteúdos personalizados no meu blog, divulgue o seu canal no nosso grupo no Facebook e se inscreva no meu segundo canal, links na descrição. Salve salve galera, este é o canal SimVício e no vídeo de hoje nós estamos aqui no The Sims Mobile para tentar desvendar um dos maiores mistérios deste jogo, então já deixa seu like aí no vídeo E se não é inscrito, já se inscreve aí no canal Bom galera, se o áudio estiver meio diferente aí do que vocês costumam ouvir é porque eu estou gravando a tela do celular e ao mesmo tempo falando e gravando o áudio nele mesmo né então pode ser que fique alguma coisa diferente aí no áudio Bom galera, eu estou aqui com o meu Sim versão mobile até que consegui fazer ele vou mostrar aqui minha casa para vocês, como ela já está bonita Lembrando galera, eu não sei se eu vou ficar com esta conta na verdade eu tenho umas três contas aqui no jogo que eu estou usando mais para fazer alguns testes com relação à construção essa casa ainda não está muito do meu agrado não sei, eu estou querendo fazer uma casa ainda talvez maior, não sei mas aí, por enquanto eu não sei se essa aqui vai ser a minha residência fixa viu galera, vou só dar uma mostradinha rápida aqui para vocês aqui está meu quarto aqui é a sala aqui é a sala de jantar a cozinha aqui temos o banheiro para visitas lá no meu quarto também tem banheiro e aqui uma salinha de estar com televisão, videogame, que eu não sei porque diabos ele não pode jogar apesar que ele está em um evento ali, mas mesmo sem evento completei uma tarefa aqui mesmo sem estar em nenhum evento eu não consigo jogar videogame eu não sei porque tem videogame aqui no jogo mas enfim bom galera, eu gostaria de começar esse vídeo dando um puxão de orelha aí na Electronic Arts porque está muito fácil conseguir dinheiro infinito e moedas de ouro infinitas e também conseguir o level máximo aqui no jogo nesta conta aqui eu não estou no level máximo falta só um, porque o level máximo é 40 mas eu já tenho nas minhas outras duas contas os levels tudo já está no 40 porque eu optei nesta conta aqui por não deixar no level máximo galera, porque quando você chega no level máximo praticamente você não tem mais nenhum objetivo no jogo né, então eu resolvi deixar aqui parar no level 39 para ganhar pelo menos um level na raça beleza? inclusive tem também essas moedinhas aqui tem moedinha pra caramba eu nem sei pra que servem essas moedinhas, mas tem bastante aqui ainda falta conseguir o resto aqui porque na verdade é preguiça mesmo porque se eu quisesse eu já teria todas aqui também com bastante e não só aqui no The Sims Mobile galera mas no The Sims Free Play eu também consegui muito dinheiro peraí que eu vou abrir ele aqui rapidinho para vocês pronto galera, já abri aqui o Free Play rapidinho aqui para vocês como vocês podem ver aqui tem dinheiro pra caramba aí tem até negócio de VIP aí level máximo de VIP e dinheiro para gastar doidado e eu nem gosto muito de jogar The Sims Free Play mas eu vou começar a jogar agora aqui para ver eu até comprei essa casa aqui porque como eu estou no level baixo ainda no nível baixo ainda não consegui comprar não consegui liberar aquelas outras mansões mas acho que foi a casa mais cara que tem aqui disponível nesse level para mim foi essa aqui galera aproveitar que está aqui aberto o mapa e vou tirar uma dúvida com vocês eu fui aqui no mapa cliquei aqui e aí abriu aqui a residência para comprar tá vendo? aí eu comprei para mim a mais cara que foi essa aqui casa planejada essa última mas eu queria saber galera se aparece mais casas aqui porque eu achei muito fraquinha essas casas eu vi num vídeo aí casas de 3, 4 andares enfim eu queria puxar aí a orelha da Electronic Arts porque eu acho que eles estão perdendo muito dinheiro com essas trambicagens do povo aí e eles não fazem nada se você pegar um exemplo aí do Clash of Clans ou Clash Royale você não consegue fazer isso você não consegue moedas e dinheiro infinito mas o jogo da Electronic Arts é brincadeira né mas então galera vamos aqui ao objetivo do vídeo que é tentar desvendar um mistério aqui que eu sinceramente não consegui resolver que é como que faz um cômodo em L galera eu vou entrar aqui no modo construção aqui tá os cômodos né você pode mover os cômodos beleza pode arrastar, aumentar e tal mas você não consegue fazer um cômodo em L galera todos os cômodos são quadrados aí você pode esticar né fazer retângulos ou quadrados mas você não consegue fazer um cômodo em L por exemplo aí vocês me falam ah mas isso não existe mesmo é mas então galera vamos mostrar agora pra vocês um trechinho do trailer e vamos mostrar pra vocês a parte onde aparece uma casa que tem este cômodo em L galera dá uma olhada aí beleza galera eu pausei aqui ó vou marcar aqui pra vocês verem olha como que isso é um cômodo em L galera não tem como nem dizer que isso aqui não é um cômodo em L vocês podem olhar aqui ó que não tem parede atravessando então a minha dúvida aí ó e também o grande mistério do jogo é como que fizeram este cômodo galera é um cômodo inteiro não tem parede fora galera outras coisas que eu não vi aqui por exemplo essa estante de livros que tá aqui ó eu não achei ela pra comprar aqui é hora que eu já tô no level máximo mas não apareceu ainda essa estante pra comprar este guarda roupa aqui também eu não achei pra comprar e eu não sei que hora que eles vão ter também né este sofá aqui também eu não achei pra comprar lembrando que eu já tô no level máximo não apareceu com level então nem com dinheiro não apareceu esse outro quadro aqui ó também não tem então enfim tem um bocado de coisa aqui que não tem pra comprar galera mesmo se tá no level máximo então eu acho que eu não sei porque que não tem né porque o jogo já tá terminado já chega no level 40 então de onde que saiu esses itens galera como que resolve esse mistério como fazer o cômodo em L e onde que estão esses objetos será que eles vão desbloquear em algum evento igual no Sims Free Play talvez né mas o cômodo em L não deve vir em algum evento eu acho que não é possível né galera e eu vou aproveitar e pedir a opinião de vocês galera eu tô com essa conta aqui ó e eu estou com esta casa aqui ó e eu quero que vocês me digam se ela está bonita se eu devo investir mais nesta casa continuar mexendo nela ou se eu devo investir na casa que eu tenho na minha outra conta que eu vou mostrar pra vocês lá agora beleza galera esta aqui ó é a minha outra conta e é como vocês podem ver nesta conta já estou no level máximo e tem dinheiro também claro e esta é outra casa galera que eu estou investindo ó você pode ver que ela é totalmente diferente daquela ela é um pouco maior pro fundo eu coloquei a entrada bem lá no fundo ó eu tentei esticar esse piso aqui mas não achei a ferramenta pra fazer esse piso chegar até lá na porta deixa eu tentar mostrar como que é a frente dela que só aparece quando você está neste modo aqui ó ó aqui que é a frente dela eu não estou conseguindo girar aqui aqui já tem alguns cômodos está vendo ó aqui vai ser um quarto como já tem dois simples nesta conta eu vou ter que fazer dois quartos aqui um quarto deixa eu deixa eu mostrar de cima aqui vai ficar mais fácil beleza aqui é a sala aqui é um quarto com o banheiro aqui e aqui é outro quarto e o banheiro aqui aqui vai ser a cozinha nesse espaço e aqui é a sala de jantar que vai ter aquela mesa de jantar e tal e aqui uma área de lazer para os hobbies e passatempos beleza vamos voltar aqui a parte de baixo ó fechar aqui tentar girar aqui eu estou esse aqui eu estou no PC viu galera eu coloquei no PC porque no celular está aberto a minha outra conta então eu tive que abrir esse aqui no PC por isso que o gráfico está um pouco piorzinho do que o outro vídeo que você estava vendo porque esse aqui eu abri no computador já ensinei como que joga no computador lá no outro canal né beleza então comenta aí galera qual das duas casas eu devo investir beleza ó essa ou naquela que eu mostrei para vocês lá agora da minha outra conta e antes de finalizar o vídeo galera eu sei que muita gente mas muita gente mesmo vai perguntar aí nos comentários Rick como que você conseguiu esse tanto de dinheiro e esse level ao máximo pelo amor de Deus né galera não é possível que vocês vão fazer essa pergunta o que mais bombou na internet esses dias aí foi como que faz para ter muito dinheiro infeliz no Sims Mobile né é o que mais está bombando na internet então eu acho que nem precisa vocês me fazer esse tipo de pergunta beleza eu só sei que isso aqui eu gastei menos de 10 minutos para ter esse dinheiro todo aqui então é isso galera comenta aí o que vocês acharam aí desse mistério vamos debater esse assunto nos comentários beleza se você gostou do vídeo deixa o like aí falem para mim qual casa que eu devo investir beleza então grande abraço a todos fiquem com Deus e até a próxima e aí Oh, we're louder We are all one color